Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Hoje a gente vai pegar a Mercedes 500Z e o Ascari KZ1R. A loja do Forzaton tem a Centenário ali que eu gosto dela na classe S1, com o Enigsegg, eu acho que na S2 talvez pode ser bom. Placa de perigo, tem que ser com Mini Classe B, 140 metros. Acelera aí Mini, bora Mini. Tem que pegar uma distância boa, tem esse Mini aqui e aquele outro de rali, sabe, o grande. O Mininão, tem outro lá, o famoso Mininão, olha só, ganhei um membro ali, o Gato Preto virou membro no YouTube, muito obrigado meu querido. 147 metros, gente, a tunagem desse Mini aqui tá compartilhado, tá? Placa de perigo, aqui a gente tem que pular 170, hein? Deixa eu ver se o Mini de rali consegue, mano. Tem que ser classe B, por isso que ele tá lento desse tanto aqui, ó. O Mini tem que ser B, tá? Pega uma distância boa aí pra não ter problema, viu meu brother? 200km por hora. Problema que é que ele cai de cara no chão, ó. Olha, 170,67, mano, em cima, tá? Tem que pegar uma distância boa, mano, senão não vai não. Ou então você faz o Mini aí, classe B e top de peça. Ó o campeonato aqui que vai dar uma Kombi. Tem que ser um Volkswagen classe B. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tem o Golf 2014 e o R32. Bora lá. Metal me desconcentrou aqui. Cara, o pacote de carros do Forza que vale a pena. Aquelas DLC. Qual que vale a pena, mano? Porque essas DLC do Forza vem quatro carros e um que presta. Deixa eu ver. Tem aquela que vê as Lamborghini e eu achei ela legal. Que vê a Essenza, né? Agora eu não sei qual que é o nome dessa DLC. Eu achei ela legal. Qual que vocês acharam a melhor pacote de carro, gente? Tem um pessoal que comprou o do Japão só por causa do Santana, né? Mas o Santana é só pressa pra tirar foto. Pra quem é fotógrafo, esse jogo é muito bom, né? Porque é bonito. Pô, aquele outro Golf, ele é muito bom também. Mas na classe A. Esse aqui, ele é bom na B. Esse aqui é legal na B. Eu gosto dele. Corrida online classe B, ele é muito bom. Eu acho que deveria ter a opção da gente montar a nossa própria DLC. Se tivesse essa opção, ixi, ia ser top, viu? O Forza deveria ter essa opção, né? Cria o pacote de carros. Aí você selecionaria ali quatro carros. E pagava o valor de uma DLC que, por exemplo, 25 reais, né? E você pagava. Porque se você for comprar um carravoço... É... Não, mas aí já é expansão, o Bumblebee. Eu acho que ele tá falando de DLC, né? Expansão. Eu gostei muito da... Da de Rally, tá? A da Hot Wheels. Eu achei uma obra de arte, mas eu tô chateado, véi. Porque eles lançaram a DLC da... A expansão da Hot Wheels. E simplesmente não... Deram a assistência que ela merecia, né? É uma expansão... Eu gosto de corrida online. Aquela expansão lá, o modo online é horrível. Se entra no modo online lá, só pode correr de jaguar. E não tem a opção de selecionar... Várias pistas, né? Fazer aquela... Aquele esquema que tem no Horizon 3, né? Fala aí, poupete. Eles não arrumaram a zona... Ao quê? Ô, meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu achar uma reta aqui que eu vou tentar ler. Senão eu vou perder o checkpoint aqui. Arrumaram o quê, moço? Não arrumaram. A zebra daquelas pistas lá arrumaram, hein? Nossa, tem muito tempo. No motor esporte, arrumaram a zebra, tudo. Olha, o Forza Motor Esporte, na minha opinião, o que que falta hoje é só otimizar o jogo. Aí, trazer as pistas, as outras, né? Eu acho engraçado os caras, ó. Vazou. Vazou a pista tal pro novo Forza Motor Esporte. Vazou a pista tal. Mano, todas as pistas que tá no Forza 7 vai vir pro novo Motor Esporte. Só não tá pronta ainda. Não é que vazou, não. É porque já vai... É elas meio que vai vir. Pra quem quer saber quais são as pistas que vai pro novo Motor Esporte, é só você ver as pistas do Forza 7. Não precisa nem... Ah, eu acho engraçado. Toda hora um aparelho. Ó, vazou o Road Atlanta. Vazou o Cerbrio. Ué. É as pistas do Forza 7. Todas vão pro... Eu quero saber se vai Interlagos, né? Não, até a pista do Motor Esporte 4, se brincar, vai mandar pra lá. É, não vazou nada. É só olhar os outros Forza. Corrida de estrada. Classe S2. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tem um Aston Martin Valkyrie. Valkyrie. Brabant. F-50. F-40. F-XX. 5-9-9. F-XX-K. C-C-GT. Diablo GTR. Bora, bora, bora. É... C-C-GT é raro. Cara, eu acho que é. Tem que olhar no leilão, né? Porque lá direto... Nossa Senhora, os bots aqui tão voando, velho. Meu Deus do céu. Voando e parando nas curvas. É... Tem que olhar no leilão, né? Pra ter certeza. Porque o leilão, é... Às vezes eu falo que esse carro aqui é raro e tá... Tem um monte de gente vendendo. Então, varia muito, né? Mas eu acho que ele é raro. Porque eu quase não vejo o pessoal correndo com ele no online. E ele é muito bom. Nossa, os bots aqui pela madrugada, hein? Parece que tá no modo online isso aqui, ué. E a manobra dele, tanto que é boa. Agora eu vou falar pra você. O Braban... O Braban é... Brutal, cara. Aquele carro lá... Aquele Braban lá já era. Muito brabo. O nome já fala. Ele é da expansão da Hot Wheels. Mas eu acho que dá pra comprar ele separado. Só que é muito caro, mano. É... Se eu não me engano, um carro é R$9. Um carro, pô. Pessoal, obriga você a comprar a DLC. Salve. Deixa eu terminar a corrida aqui. Já já eu respondo o chat aí. Pera aí, rapidão. E hoje, mais tarde, nós vamos testar... O... Forza Motors Porsche, hein? Nós vamos dar uma olhada lá na nova categoria lá e andar com os carrinhos. Olha aqui, ó. Caça o tesouro com um golfão, cara. O R32, né? É pra gente implantar o caos lá no campo de golfe, tá? Então é pra gente pegar esse golfão e ficar fazendo loucuras lá no campo de golfe. Mano, o campo de golfe tá bem aqui, ó. Bem nesse local aqui, o campo de golfe. Será que pode ser qualquer golfe no campo de golfe? Acho que tem que ser o R34, né? Ah, esse aqui mesmo. A localização tá bem aqui, ó. Mano, esse aqui é o Golf 2021. Mas qualquer golfe, né? É só ficar rodando lá igual um maluco doidão pra lá e pra cá, fazendo drift e quebrando tudo. Agora a gente tem que tirar uma foto com a Kombi que a gente ganhou no campeonato. É só tirar a foto dele. Corrida online. RS4, RS4 Avanti, a RS7, a M4 e a C63. Olha a Meca ali, ó. A Meca nova, a Meca nova. A nova Meca. E andou, hein? Andou rápido. Calma, gente. Calma, gente. Eu sou amigo, amigo. Amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo. É amigo? É amigão. Bora vir aqui. Uai, não mostrou essa BMW pra mim com ela, não? Mas essa BMW também é outro carro, outra decepção do Forza, né? Essa BMW é uma decepção. Aquela Mercedes que a gente pegou na semana passada é uma decepção. Agora essa Meca nova, como é um carro velho, pode ser que seja um carro bom, né? Esse carro aqui é bom, viu, gente? Na classe A corrida online, nossa. Ele tá na lista, né, de top carro. Tá na lista. Que bom que essa pista aqui tem muita... Tem muita terra, né? É muito asfalto. E esse carro aqui tá andando até bem, ó. Tá voando, tá voando. A milhão, a milhão, a milhão. Ixi. Faltou gelo ali naquela curva ali, bora. Se botar um pneu off-road nesse carro aqui, ele vira um... Nossa, ele fica brutal no rali. Desse jeito que tá andando assim, ué. Nessa categoria, né? Fusão Motor Sport tá com a categoria agora atualizou, né? Semana passada só podia entrar na classe A com motor 4 cilindros. Agora só pode entrar na classe S com motor 6 cilindros. A Porsche tá destruindo. A Porsche tá andando, viu? Os carros da Porsche. Porsche é aquele Nissan. Que eu acho feio demais com a aerofólio do Forza, velho. Aquele Nissan de corrida que... Tem a cauda longa, né? Pera aí, já já eu respondo o chat aí. Porque se eu... Se eu olhar o chat, eu vou perder o check. Aqui é corrida online. Corrida online não pode ficar sem olhar o chat, não. É, não. Não pode olhar o chat no meio da corrida. Eu acho que alguém da minha equipe saiu, hein? Saiu dois, parece. Saiu dois da minha equipe. Os caras não têm paciência. Ou então caiu da sala, né? Tem muita gente que tá caindo da sala. Fazer... Pera aí. Bora, bora. Ó, tu... Ó, esse carro aí tá brabo, viu? Olha lá. É o carro do Tristan. Tá brabo, viu? O carro do Tristan. Só comendo poeira. O Tristan tá aí comendo poeira. Miserável. Bora, Tristan. Forza deveria ter a opção de tirar muito peso dos carros, né? E não subir tanto o level deles. Que aí daria pra salvar muito carro. A Mercedes 9, ela chegou sem aderência nenhuma, coitada. Nem colocando naquele aerofólio... Nem colocando naquele aerofólio... Não, se você colocar naquele aerofólio horroroso, ela fica até legalzinha. Mas eu não coloco, eu não gosto. Tá compartilhado. Bora fazer aqui o Fusaton, ó. É pra gente dirigir um Sagaris 2005. Olha aqui, gente. O Sagaris aí, ó. Pega ele. Agora tem que ganhar três estrelas em radares de velocidade. Eu vou fazer esse aqui, ó. É acumulativo, tá? Não é pra fazer três de uma vez, não. Você pode fazer uma vez, depois voltar, fazer mais um, até completar três. Agora a gente tem que gastar pelo menos 49 CR em aprimoramentos nesse carro. É só você comprar peças até dar aí 50 mil. Agora a gente tem que ganhar uma corrida de rua na classe S1 com esse carro. Corrida de rua são as que tem um ícone roxo. É o híbrido. Bora lá, ó. Quem pegar o... Olha o carro do Touretto ali, ó. Carro do Touretto. Bora lá, carrinho. Vamos ver aqui. O meu carro não tem final, cara. Só tem manobra esse carro estranho. Só tem manobra. Bora, o carro maluco. É louco, né, o escapamento dele. Vamos lá, acelera. Eu vou configurar a corrida pra ser de dia, sem trânsito. Esse carro é bonito, esse carro aí, velho. No Horizon 4 ele é bom, né? O Edição Forza. É bom, é bom. Engraçado, o Horizon 4 tem muita neve, né? E lá não tem um pneu de neve. Aqui não tem neve, aqui tem pneu de neve. Ah, esse Forza, ele é muito doido, né, cara? O Forza é louco. Tá? Ai, ai. É louco, é louco. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui é um ruim que ele não tem final, ó. Morreu já. Acabou o carro. Vira, vira. Será que dá pra fazer ele full power, né? Oi, oi, Joe. Ô, John. Beleza. Eu acho que dá pra deixar ele full power. Deixar RWD. Mas eu acho que tem muito jogador novato que vai sentir dificuldade em controlá-lo. Então é melhor deixar ele do jeito que tá aqui. Já ganha a corrida, né, da gameplay aqui. Tá bom. Até que o Aerofólio do Forza não ficou feio nele, não. Pois é. Eu não vou errar, não. Falei malandro. Como é que tá, rapaz? Tô com fome. Tô com fome. Agora eu vou almoçar, hein? Bora. Event Lab. S2. Tem F40, F50, 599XX EVO, FXXK, CCGT, Diablo GTR, Pagani Zonda. Não me pede nota pra esse evento não, que vai tomar zero. Terminamos o evento sazonal. Terminamos o evento sazonal. Tchau. 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 Tchau.